Você Me Diz Um cais Você que veio com uma brisa mar Foi que nem um furacão E derrubou seus edifícios Tudo foi ao chão Mas quando o vento passa E acaricia o meu rosto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo uma força Que me leva até você Surpresa, eu respeitei a sua decisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje eu vou abrir meu coração E você vai ter que ouvir tudo que eu tenho pra falar Meu amor, não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Que eu te levo ao céu Vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar Meu amor, não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Que eu te levo ao céu Que eu te levo ao céu Que eu te levo ao céu Vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar Você que veio com a brisa do mar Foi que nem um furacão E derrubou meus edifícios Tudo foi ao chão Mas quando o vento passa E acaricia o meu rosto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo uma força Que me leva até você Surpresa, eu respeitei a sua decisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje eu vou abrir meu coração E você vai ter que ouvir tudo que eu tenho pra falar Meu amor, não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Que eu te levo ao céu 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 Não me negue o direito de te amar Meu amor, não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Que eu te levo ao céu 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 Não me negue o direito de te amar Não me negue o direito de te amar Não me negue o direito de te amar Não me negue o direito de te amar